Na minha terra É São Francisco de cima da serra Onde o touro berra Desde o sol raiar É São Francisco de cima da serra Onde o touro berra Desde o sol raiar Faço a semana sempre galderiando No campo imenso do meu torrão Cavalo bom e cachorro ensinado Que tira o gado lá do restingu Cavalo bom e cachorro ensinado Que tira o gado lá do restingu Uma tropeada se uma res de fuga Tentando um jeito pra me escapar Desato o laço, me tomei o picaço E dou uma armada para segurar Desato o laço, me tomei o picaço E dou uma armada para segurar E nos domingos lá no povoado Tomo um amargo com a cauxada Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos, não me falta nada Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos, não me falta nada Em São Francisco todos são amigos Por que honra sua tradição Eu me despeço, minha gaita fecho Elevo todos no meu coração Eu me despeço, minha gaita fecho Elevo todos no meu coração Elevo todos no meu coração